Tá cansado de morrer por causa do ping? Assine o ping! Usando o cupom da Ghosts você ganha 15% de desconto! Link na descrição! Fala aí, seres humanos! Eu sou o Kiko mais um vídeo e dessa vez vamos aí falar sobre as novidades que chegaram no Black Desert ontem e também sobre o bate-papo que rolou com o C.M. Legarsa lá na minha live ontem. Vamos falar sobre alguns elementos lá e eu vou deixar o link também para essa live completa para quem quiser assistir lá no Twitch. É longa, tá? São acho que duas horas de live no mínimo. Então quem quiser dar uma participada lá, foram várias perguntas feitas por mim e pela galera que estava participando da live também. Eu vou novamente comentar sobre algumas coisas aqui que foram ditas lá, mas é legal vocês talvez assistirem a live por completo. Então sem mais delongas, vamos aí às atualizações do Black Desert. Uma das coisas que chegou foi o novo evento de carnaval. Agora você vai ganhar aí 5 plumas a cada hora, no máximo 3 horas por família, o que dá aí 15 plumas por dia e essas plumas vocês podem trocar por alguns itens. A lista de itens vai estar aparecendo no Pet Notes, o link está aí também disponível para vocês e vocês também têm a chance de dropar essas plumas com pescaria e matando mobs e eu acho que coleta também. Além disso, você vai ganhar uma caixinha. No primeiro dia você já ganha essa caixinha direto já. Essa caixinha tem a chance mínima de drop aí de alguns itens interessantes, inclusive armas boss. E você pode ganhar uma caixinha dessa por dia também através de desafios, segundo o Pet Notes. Eu não fiz ainda nenhum desses desafios do evento. Você tem uma NPC nova também, que é a Ariella, que fica na... eu não sei se ela é nova na verdade, mas é ela que vai ser responsável por esse evento de carnaval e ela fica em uma das grandes cidades de cada região. No caso, acho que é velha, Raidel, Calfion, Valência e Altinova, que você vai encontrar essa nova NPC para trocar as plumas e eu imagino que de repente para ativar esses suportos desafios, para você pegar a caixa. Além disso, a coisa mais interessante dessa atualização certamente é a chegada do boss mundial aí, Caranda. Esse chefe é o que dropa a arma Awakening Boss, estava sendo muito aguardada aí há um certo tempo, já finalmente chegou. Junto com ela também chega o recurso das energias dos boys, né? Quando você mata um Mordy Boys agora, você tem a chance de dropar esse item, que pode ser dropar nenhum ou até no máximo dois desses itens e quando você junta cem deles, você consegue trocar por uma caixa da arma direto já. Isso quer dizer que agora quem faz muitos boys e tem muito azar no drop, eventualmente vai conseguir trocar pela arma apenas coletando essas essências, essas energias dos boys. Os NPCs que vocês vão utilizar para trocar essas essências são diferentes também e a lista deles também vai estar aparecendo no Pet Nodes, onde o link está aí na descrição para vocês. Assim como os outros chefes, você já consegue ver a posição dela no mapa, ela fica na região de Calfion, ali bem perto do Castelo das Arpias. O conhecimento dela pode ser adquirido também num NPC que gerencia o Node ali do Cume da Caranda. Você precisa adquirir 400 de amizade com ele e aí você consegue pegar direto o conhecimento da Caranda lá de uma vez só. Na loja de Pérolas tivemos a adição de dois novos costumes, se eu não me engano, e descontos aí em algumas categorias também, até em 40% de desconto em algumas categorias e no mínimo 20% em outras categorias. Eu acho que essas foram as notificações e as novidades mais relevantes, não teve muita coisa chegando, né? Só a Dandelion aí que eu acho que vai ser a atualização mais forte que veio agora, que vai te dar a possibilidade de se ferrar ainda mais tentando fazer os encantamentos. Então, né, vamos voltar aí o farm feroz para falhar bastante aí nessa awakening que é, tá ligado, né? Daquele jeito. Fora isso, né, teve o bate-papo com o Legácia, né? Uma das grandes perguntas que começou já sendo feita foi com relação às classes, né? Striker ou DK, porque ele já tinha visto, vindo previamente em outras lives, dizendo que, no caso, até o dia 5, né, seria anunciado uma nova classe, ou pelo menos quando ela seria lançada, ou alguma coisa seria falada, pelo menos, sobre essa nova classe, seria o DK, seria o Striker, ou quando seria, enfim. Acabou que essa coisa não aconteceu e ele explicou na live lá que esse movimento deles, de ir nas lives, né, de fazer esses comentários com a galera, de trocar esse bate-papo, não era algo que meio que era permitido pela APA. Então, a APA ficou sabendo o que estava acontecendo, inclusive que eles estavam passando essas informações prévias do que aconteceria e eles receberam as devidas encarcadas por causa disso, né, os devidos expor... Porra! Parece que o massacre da Serra Elétrica acabou ali, então vamos continuar. Novamente, então eles receberam as devidas encarcadas, né, os devidos expor por causa disso, já que eles não tinham permissão de fazer isso, mesmo sabendo, eles decidiram fazer essas notificações para a galera, a fim de aproximar mais a comunidade e gerenciar os problemas que isso geraria com a APA. Mas, né, como a APA ficou sabendo, obviamente, deu expor, teve treta, que eu acho que deve estar rolando ainda, eles foram proibidos permanentemente, eu acho, de fazer qualquer tipo de comentário sobre qualquer atualização que vai chegar, sobre servidores, sobre classes, sobre qualquer tipo de conteúdo, sobre recurso, enfim, eles não vão falar absolutamente mais nada com relação a isso, em nenhum aspecto que seja, pelo menos essa foi a informação que o Legácia passou. O que vai acontecer é o que a gente já está acostumado, que são as notas da staff, que chegam praticamente um dia antes da atualização, e aí o dia da atualização em si compete noites. Qualquer informação que vocês queiram saber, é melhor nem perder tempo mais com essa de quando chega a classe, quando chega a DK, quando chega tal recurso, quando chega com a massiva, quando chega não sei o que, não vai rolar, cara, eles não vão falar, e o motivo basicamente é esse, a APA não permite, a APA não quer, a APA não deixa, a APA manda na porra toda, e é isso aí, cara. O Legácia disse também que vai continuar participando das lives aí com alguns streams, pra tu continuar trocando ideia com a galera, obviamente essas limitações vão continuar existindo, então as perguntas que a galera mais quer saber, que mais interessam, não vão poder ser respondidas, mas de qualquer forma a gente vai ter pelo menos algum contato com ele, e talvez outros CMs também, pra falar sobre o que for possível. Nesse patch notes, inclusive agora, é o último, teve uma pequena piada que foi colocada, mas já foi retirada também, que era na verdade uma charada, né, que era qual é a pontuação máxima que você pode fazer no jogo de 12 pinos, onde a galera já criou uma esperança que era meio que uma sugestão ali, de que era o pré-lançamento do strike, porque fizeram uma analogia direta com o boliche, enfim, pontuação máxima seria o strike, mas na verdade nem era isso, porque o Legácia, no início da live que a gente fez ontem, ele adicionou mais algumas informações dessa charada, né, porque primeiro que o boliche não são 12 pinos, são 10, né, então ficou esse número 12 aí meio que sugestivo na coisa, e a pontuação máxima que poderia ser feita no boliche, no caso, são 300 pontos, e aí, enfim, a galera agora que usa isso aí com alguma informação, ficou assim, meio que na, o Legácia jogou isso como se, beleza, eu não posso dizer que isso significa nada, então fiquem aí cogitando o que pode significar esse número 12, esse número 300 e boliche, enfim, seja lá o que for que significa isso, se tem alguma relação direta com o striker, porque a boliche e strike, enfim, ele achou que foi uma piada, uma charada muito inteligente e que revelava bastante coisa sobre o que estava por vir, até mesmo esse tipo de coisa, como essa charada, são coisas que vocês não esperem mais por isso, foi uma coisa que foi feita, mas que não vai acontecer de novo, e bem, aí fica a critério de cada um achar as conclusões que quiser em cima dessa charada e dessas pequenas dicas que foram dadas por ele aí. Sinceramente, não é que eu não seja fã de piadas e de charadas, mas nessa situação de patch notes não é exatamente alguma coisa que me atrai muito e não é alguma coisa que eu também confiaria muito, né, também já pelo nosso histórico. Então, mesmo que alguma conclusão seja tirada com base nessas informações que foram passadas nessas charadas aí, eu sinceramente não pretendo levar isso muito a sério. Quando sair a notícia oficial, beleza, porque, enfim, eu já não tenho muita vontade de ficar levando muito a sério, né, o jogo como um todo, muito menos esse tipo de informação. E, além do mais, a gente também não vai ter nenhum tipo de coisa como essa acontecendo mais pra frente também, pelo menos segundo as palavras do Legacy. Além dessa charada e dessas dicas aí também da charada, não tivemos mais nenhuma informação específica sobre o lançamento das duas classes que faltam nesse momento, né, uma das duas classes que faltam nesse momento, e provavelmente não teremos. Então, quem tá hypado aí, quiser se divertir com essas informações aí, criar algum tipo de esperança, boa sorte, né. Também foi perguntado muito sobre servidores, loja de milhagem, e muitas outras coisas que a gente tem interesse em saber, mas nenhuma informação sobre isso foi dada, apenas aquela esquiva de sempre, porque ele já tinha dito que não poderia dizer nada sobre nada disso. Então, enfim, não adianta, não adiantou muito a galera ficar insistindo nesses assuntos. Ele também coletou algumas informações, algumas reclamações de problemas que o jogo tem, né, mais técnicos, né, alguns bugs que têm acontecido, anotou todas essas reclamações, falou que ia checar e fazer uma postagem no fórum o mais breve possível com relação a esses problemas que a galera relatou na live, e eu acho que, pelo menos pra isso, pode ser que essas lives com o CM sejam interessantes, né, pra galera reportar esses problemas que vêm acontecendo, esses bugs ou qualquer tipo de situação que precisa ser resolvida, né, de imediato, que não tenha relação direta a atualizações, e pra que, de repente, é porque teve coisas que a galera falou lá que eles pareciam nem saber que existiam ainda. Então, eu não sei se foi por falta de ticket ou por falta dos caras não olharem os tickets que estão lá, mas, de repente, é um contato mais direto. Na minha rua passam uns bagulhos, mais barulhento do mundo, velho. Porra, os carros e motos mais barulhentos do mundo passam aqui. Enfim, foi. Então, assim, pelo menos pra ter esse contato, acho que essas visitas, né, dos CMs nas streams, pode ser um contato mais direto pra galera passar algumas informações, né, com relação ao jogo, alguns problemas que talvez possam ser corrigidos mais rapidamente, né, através disso aí. Talvez, pelo menos, pra isso sirva. É, eu, sinceramente, né, colocando agora aqui a minha opinião pessoal sobre tudo isso, né, sobre essa mecânica que a PA segue, e que, teoricamente, é algo que é imposto pra Red Fox, que não tem poder nenhum de modificar isso, além de ficar fazendo esses pequenos atos de rebeldia, né, eu acho que talvez, cara, eu não sei, eu não posso dizer pelos asiáticos, né, se eles curtem essa vibe, eu não sei nem se eles sofrem tanto com isso, né, porque os asiáticos, eles recebem as coisas em primeira mão. Então, tudo que eles recebem é uma novidade, eles não sabem o que está por vir. Quando chega o lançamento de um... Eles não estão esperando, por exemplo, o lançamento de uma classe nova. Quando a classe é lançada, como a LAN foi, aí é feita lá a propaganda sobre ela, como aí pra eles é uma novidade. Então, eu acho que eles não sofrem com esse tipo de problema que a gente sofre, porque a gente sabe que a LAN vai ser lançada um dia, então a gente só fica esperando que ela chegue logo, porque a gente já viu tudo que tinha pra se ver sobre a classe, né. Então, são condições diferentes. E a forma como eles trazem isso aqui pra gente, né, pro ocidente, é muito ruim, não é algo com o que a gente está acostumado, né. A gente está acostumado com coisas diferentes, né. O League of Legends, por exemplo, vai lançar um super-herói novo, que foi até uma coisa que o Legácia falou, né, na live. Pô, os caras fazem trailer antes, fazem teaser, fala a história, faz toda uma propaganda em cima do lançamento pra galera ficar hypada e depois ver o lançamento. A gente está acostumado com isso. Pô, praticamente, vários jogos trabalham com esse formato. E é uma coisa que funciona muito bem. Então, eu sinceramente não sei qual é a lógica dos caras de seguir esse protocolo de mistério, né, cara. Não vamos falar nada até o último momento. Não se fala nada, não cria expectativa. Parece mais, do meu ponto de vista, parece mais que os caras têm medo de não conseguir fazer as coisas direito e deixam só pra em cima da hora ali pra passar a informação. o que, por si só, também não justifica, né, cara. Porque os caras poderiam deixar pra última hora quando tá tudo engatilhado certinho. Os caras poderiam deixar pra última hora quando tá tudo engatilhado, tá tudo certinho pro lançamento. Pá, beleza, então vamos lançar daqui a duas semanas. Faz o hype agora. Avisa pra galera que o lançamento tá daqui a duas semanas. Faz o lançamento do trailer. Eles poderiam trabalhar dessa forma, a gente nem saberia das informações. E eu acho que daria uma satisfação mais interessante pra galera de colocar datas específicas e tal. Mas, enfim, o formato dos caras não é esse. Eles não têm o costume de passar essa informação antes, né, acontece em todos os servidores dessa forma escrota. E provavelmente não vai mudar, cara. Então, assim, na minha vibe, como vocês já sabem, com base no último vídeo que eu fiz, eu não tô pretendendo levar o Black Desert muito a sério por vários problemas, como esse, né, cara. A forma como a empresa gerencia a parada, eu já falei várias vezes aqui que me desagrada bastante. Então, eu não consigo ver, assim, maneiras de levar o Black Desert a sério. Porque os caras mesmo não parece que, sei lá, velho. O formato que eles impõem pra gente não parece ser muito sério. Então, não tem como. E eu tô relaxadaço. Tô aqui só curtindo essas informações, passando as informações pra vocês como elas têm chegado, né. Jogando da forma mais light possível. E eu recomendo bastante que vocês façam mesmo, cara. Porque, enfim, essas informações que chegaram agora do Legácio não são muito... Não animam muito a coisa, né, cara. A gente vai continuar tendo um formato escroto sendo imposto, sacou? Então, corre a risca até dos caras que, teoricamente, estão tentando mudar isso, com esses atos rebeldes, serem demitidos, tá ligado? Serem expulsos da empresa pra manter o padrão que a empresa exige, assim. Uma questão que o Legácio colocou até como uma possibilidade, assim, pra eles. Então, as possibilidades disso mudar, sacou? Quando esse formato ser um formato que se encaixa mais no que a gente tá acostumado, que a gente gosta mais, são muito pequenas, cara. Então, é bom já se adaptar a essa merda do jeito que ela está e achar um jeito de jogar de boa ou realmente meter o pé, cara. Porque, enfim, não tem muitas probabilidades disso aí caminhar pra um ritmo muito diferente do que já está. Então, é isso aí, galera. Essas são as novidades aí no mundo do Black Desert SA. Comentem o que vocês acharam desse carnaval todo aí de informações. O link do Pet Notes e da live com o bate-papo com o Legácio vão estar aí na descrição pra quem quiser dar uma assistida. E é isso, cara. Comentem aí, a gente vai desenrolando pelos comentários. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Os links também estão na descrição do vídeo aí. E é isso. Quem puder curtir, compartilhar, assinar o canal ajuda demais, como sempre. E essa parada. Aquele abraço. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho